Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, Juque Box tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, Juque Box tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Amado Batista e o pau tá quebrando